E nós estamos de volta, tudo bem com vocês? Gente, eu já estou morrendo de saudades antecipadamente, nós vamos entrar em férias aqui na TV Transamérica, e eu estou aqui com Gabi Lima, que é responsável por manter o clima das festas lá em cima, né? É isso, Gabi, veio em dose dupla? Não entendi. Veio em dose dupla hoje? Ah, sim, em dose dupla. Para quando é o bebê? Para o carnaval, final de fevereiro. Já vai vir pulando igual a mãe? Já, já vai vir pulando, na festa já. Como é que vai chamar? Isabela. Ai, que fofo, uma menininha. Abela. Abela. Abela, cadê o teu apelido? Você consegue se divertir em meio ao divertimento dos outros? Ah, com certeza. Na verdade, é um prazer para mim, quando vejo que quando eu estou tocando, as pessoas estão se divertindo, é resultado de um trabalho que eu estou conseguindo executar da forma que eu gostaria. Então, com certeza, eu me diverto fazendo as pessoas se divertirem. Você é DJ, né? Como você iniciou a sua carreira? Então, eu comecei há 14 anos, né? Há 14 anos já? Há 14 anos, aham. E foi aqui em Curitiba, na época, quando eu comecei a gostar de música eletrônica, eu morava em Balneário Camboriú. Aí eu vim para Curitiba, comecei a trabalhar numa loja de discos, né? E equipamento para DJs, e tinha curso de DJs também. E foi na Doctor Disco que eu aprendi a tocar e me aprofundei mais no mercado da música. E isso há 14 anos. E aí, de lá para cá, devagarzinho eu fui aprimorando e, enfim, começando a tocar de verdade até se tornar uma coisa profissional na minha vida. Você teve alguma dificuldade no início? Olha, eu acho que a maior dificuldade no início foi conseguir espaço, né? Até porque quando eu comecei, era um mercado bem masculino ainda. Existem poucas meninas... Existe ainda esse preconceito ou ainda não existe mais? Não, hoje já está muito melhor. Existe um pouco ainda. Um pouco ainda existe. Sabe? A falta de suporte, vamos dizer, masculino com relação às meninas, né? Mas, assim, isso está mudando porque as mulheres estão se unindo mais, né? Na música, existem grupos de meninas, assim, que a gente está se apoiando e conseguindo até enxergar isso. Porque antes a gente via e ficava quieta, cada uma no seu canto, sofrendo. Cada qual no seu canto, né? Exato. E agora, os grupos, assim, de mulheres na música e fora da música também, né? Estão crescendo. E esse apoio, né? Uma da outra está fazendo com que a gente ganhe mais força, mais espaço, exato. Então, assim, no começo foi isso mesmo, a falta de espaço, a falta de oportunidade. Mas, eu acredito, assim, mesmo quem está começando hoje, é natural que existe um tempo, né? Até a pessoa conseguir se posicionar, amadurecer, ganhar reconhecimento. É uma profissão cara? É uma profissão cara, é uma profissão que não é muito fácil de você conseguir ter um... Vamos dizer assim, um equilíbrio financeiro, né? Porque você depende de cachês, então, você depende de profissionais que te contratam, que sejam, né, corretos. Tem isso também, né? Tem isso. Você depende de eventos que, às vezes, por mais que o profissional que está te contratando, o promoter, o organizador do evento, ele seja profissional, mas, às vezes, acontece, sei lá, chuva, enfim, uma série de problemas que atrapalham, né, o evento e nem sempre, às vezes, o organizador está preparado para isso. Essa eventualidade, né? É, exato. Então, né... Você faz uso de algum auxílio digital para diferenciar o seu setlist dos demais DJs? Auxílio digital? É, assim, como que você faz a sua seleção de músicas? Olha, eu faço muita pesquisa, e eu faço a minha seleção de músicas através do meu gosto pessoal, assim. Os organizadores não pedem? Não, na verdade, assim, hoje em dia, quando o organizador, ele contrata um artista, ele já sabe o que ele quer, né? Ele já sabe, assim, ah, eu tenho uma casa, por exemplo, agora eu estou no Taji. Ah, você está no Taji? É, eu sou residente do Taji. Ah, que legal. Fechei faz uns três meses que eu estou com eles. Então, assim, eles foram atrás, né, do meu trabalho, porque já conheciam o meu trabalho, eu já tinha tocado lá algumas vezes, e, enfim, já conheciam a minha música, então, ah, quero fechar a Gabi ou contratar, como residente, ou contratar outros artistas. Quando acontece essa seleção, né, do produtor da festa, ele já vai atrás dos artistas que ele conhece, que ele sabe que vai tocar o som adequado para o evento dele. Entendi. Então, e assim, a gente, os DJs, né, disponibilizam material na internet, no SoundCloud, vídeo no YouTube, então, assim, a partir do momento, de repente, que vem uma pessoa, um produtor de festa e não conhece o seu trabalho, por indicação, alguma coisa assim, a gente tem material para apresentar, para ver se é do agrado dele, E qual que é o teu estilo? Então, eu toco vertentes do house e do tecno, dependendo do evento, né? O Curitibano curte música eletrônica? Muito, muito. O cenário de Curitiba é um cenário muito forte, né, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina é muito forte, Belo Horizonte é um pouco menos até do que Curitiba, mas existe um cenário, na verdade, existe um cenário hoje em dia incrível, assim, a música eletrônica ela é cresceu tanto que tem cidadezinhas no interior com 20, 30 mil habitantes e tem DJ, tem club, tem festa, tem eventos e... É uma profissão respeitada? Bastante, atualmente bastante, assim, a mídia vem apresentando, apesar de ter, como, acho que música no geral, né, tem um lado que a mídia de repente apresenta de uma forma não tão positiva, mas eu vejo que a mídia... tudo, é, mas eu vejo que a mídia vem apresentando de uma forma bem positiva e existe, né, uma série de produtores atualmente profissionais, DJs e, enfim, eventos aí que vem fazendo um trabalho bem bacana. Com a tua experiência, que dicas você daria para quem quer começar, assim, na carreira? Persistência. Persistência, paciência, né, para ter aquele tempo... Não adianta querer colocar os... Como é que é? O cavalo na frente dos... Os bois na frente dos carros, sei lá, alguma coisa assim. Ou põe em algum lugar, né? exato. Tem que ter paciência. A carroça na frente do boi, é isso. Tem que ter paciência para... para você construir, assim, o seu perfil musical, o seu perfil artístico, para você conseguir ganhar espaço, conseguir ganhar dinheiro, não é fácil, é um período, assim... De construção, né? De construção, exatamente. O que a música significa para você quando você está agitando as festas? Ah, eu tenho uma relação muito de amor com a música. Ah, eu não sei, a partir do momento que eu acho que música transmite alegria, transmite muito sentimento, assim, então, música é diversão, música é coisa boa, né? É muito difícil você ouvir uma música e ficar triste. Eu, pelo menos, escolho as músicas que me deixam feliz, que me façam bem. Trazem bem-estar, né? Exato. E toco também músicas que me fazem bem. Então, música, para mim, transmite muito sentimento. Qual que é o DJ mais requisitado no Brasil atualmente? Tem algum? Ah, tem alguns, mas é que depende, tem os nichos, né? Tem o nicho, vamos dizer assim, um pouco mais comercial, que abrange um público grande, daí tem artistas que são requisitados nesse nicho. Ah, entendi. Aí tem outros nichos de mercado que daí atendem mais o público que entende do cenário da música eletrônica, que é um público mais apreciador, vamos dizer assim. aí tem grandes artistas que fomentam essa cena também. Tem algum lugar que você sonha em tocar? Ai, meu Deus. Aqui no Brasil, fora do Brasil, fora do Brasil, no Bergheim, eu queria tocar aqui em Berlim, que eu acho muito bacana a proposta. Ah, porque Berlim, pra mim, assim, no cenário da música eletrônica, é um lugar que me inspira bastante. Eu estive lá uns dois anos atrás, toquei no Tresor, que é um clube lendário, assim, de música eletrônica, né? Nossa, que bacana! Aham. De tecno. E atualmente, assim, o Bergheim é um clube que tem todo um conceito diferenciado, tanto de música, quanto de conceito da casa, assim, de receber as pessoas. De todos os lugares que você tocou, esse foi o que você mais gostou, assim? O Tresor, na verdade, assim, é que às vezes você vai em alguns lugares que é o sonho, né? Teu sonho de tocar, mas às vezes, por exemplo, no Tresor, foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. Foi a primeira vez que eu toquei na Europa, então, a experiência... Como surgiu esse convite? Então, na verdade, o meu marido também é DJ e a gente foi fazer uma viagem... Aham. e a gente foi fazer uma viagem inicialmente para tirar férias e aí com os contatos que a gente tinha, a gente foi fazendo contato, olha, estamos indo daqui três, quatro meses, cinco meses e aí a gente foi fazendo esses contatos com algumas pessoas que a gente já tinha trazido para o Brasil, alguns amigos e aí acabou acontecendo. Surgindo convite. Surgindo oportunidade. Que sonho, né? Que bacana, né? Muito, muito. E como que a gente te encontra para ver o seu desempenho? No Taj atualmente? Então, é, o Taj atualmente eu sou residente, eu tenho uma label de festa, se chama Hot Legs, que eu faço em alguns clubs e tanto aqui em Curitiba quanto em outros lugares, né? Santa Catarina, interior do Paraná, São Paulo, já fiz também e a Hot Legs agora dia 21, 22 de janeiro vai ter uma edição de aniversário no Taj também. Então, eu sou residente da MUVI que é uma outra, um outro núcleo de festas aqui de Curitiba também. Então, assim, atualmente a minha residência é no Taj, então com maior frequência se alguém quiser. Exato, exato. Quais são os seus projetos para 2017? Então, eu trabalho no Taj tanto como residente como produtora de eventos, né? Então, assim, os projetos para 2017 são em torno ali do Taj mesmo e com a minha label, a Hot Legs e com outras labels que eu tenho ideia de lançar e também com uma produtora de eventos onde eu quero organizar outros eventos de fora da cidade aqui em Curitiba também e com a chegada da Bela agora uns meses aí eu vou ter que dar uma diminuidinha. E agora nas férias, assim, de janeiro que você ainda está com a Bela guardadinha e você vai descer para o litoral ou vai ficar por aqui? Sim, sim. Eu vou para o Balneário, aí eu toco no Taj lá de Balneário. Ah, que legal. que eu tenho o Taj de lá. Eu vou participar do DJ Room também que tem lá, que é um programa, né? Rola uma transmissão ao vivo ela é uma transmissão ao vivo no Taj de Balneário, né? Um live stream. Que legal. Ah, você está nas redes sociais, né? Sim, sim. Aham, Facebook. Minha fanpage é facebook.com barra DJ Gabi Lima fanpage e no Instagram DJ Gabi Lima. Gabi, super obrigada por você ter vindo. Obrigada. Boas festas para você. Obrigada, igualmente. Bom parto para você. Obrigada. Que a Bela venha com muita saúde, muita paz, que faça diferença nesse mundo aqui. Sim. Boas festas para você e você aí de casa. Fica ligado que nós vamos soltar este, não este, tá? Mas um óculos da ótica Ipanema quem sabe seja seu, né? Fica ligadinho que a gente volta logo depois do intervalo. Tchau.